o pessoal bom dia boa tarde boa noite j6 plus aparelho não subia rede quero passar para vocês o procedimento aparelho já deu rede normal e foi feito galera depois de todas as análises descobrimos aparelho já tinha sido mexido em outras assistências mas a troca do WTR não foi feito e o aparelho não subia rede foi feito a troca do mesmo é o WTR 2965 ele é do j4 j4 mais j6 plus j2 pro então foi feito a substituição do WTR e vocês podem observar que o aparelho aí subiu rede eu quero mostrar para vocês no esquema elétrico onde localiza que está localizado o WTR lembrando pessoal que isso essa falha acontece quando o seu chip está taxado ou seja você só vê aquela bolinha com traço aparelhos vocês reconhece o tipo mas não da rede vou dar o zoom vocês vão observar no setor de rede nosso WTR ele é ele é o 1016 foi feito a substituição 1016 pegando 1016 copia vamos colar no esquemático já está aí ele é responsável pela transmissão trx e também rx ou seja recepção e transmissão olhar mais mais embaixo confirmando ele não traz o nome da WTR deixa eu diminuir o zoom isso pessoal WTR TRCV transaver de rádio e frequência então esse é o nosso WTR então feito a substituição aparelho funcionou 100% então é isso aí fica a dica inscreve no canal ative o sino compartilhe para que outras pessoas possam outros técnicos podem resolver nas suas bancadas fui e aí Obrigado.